Aê, é o funk maloqueiro, porra Só pra lembrar, que nas antigas você não me dava atenção Tá me querendo porque mudou a cor disso Mas na minha garupa você não vai montar não, não vai não Batinho feio, ele que mudou sua condição Tá vivendo vida de chefe, ostentação Batinho feio, ele que mudou sua condição Tá vivendo vida de chefe, ostentação Batinho feio, ele que mudou sua condição Aê, é o funk maloqueiro, porra Conexão, merda de rua, no beat, rap 3, era esse modelo Tirada nessa nova vez Só pra lembrar, que nas antigas você não me dava atenção Tá me querendo porque mudou a cor disso Mas na minha garupa você não vai montar não, não vai não Batinho feio, ele que mudou sua condição Tá vivendo vida de chefe, ostentação Batinho feio, ele que mudou sua condição Tá vivendo vida de chefe, ostentação Tá vivendo vida de chefe, ostentação Batinho feio, eu Aê, é o funk maloqueiro, porra Conexão, merda de rua, no beat, rap 3, era esse modelo Direto a essa nova vez Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau